Olá pessoal, sou Carlos Polônio e nós estamos iniciando agora a disciplina Treinamento e Desenvolvimento no curso de Gestão de Recursos Humanos. Sejam muito bem-vindos, nós vamos fazer aqui, fala da importância do treinamento, a importância do desenvolvimento das pessoas para as organizações. Se liguem nas atividades, preparem as atividades, nós estamos sempre à disposição para o que vocês precisarem. Olá pessoal, essa é a nossa competência número 1, que nós denominamos o processo de treinamento organizacional. Vamos a algumas informações importantes. Eu queria que você pensasse o seguinte, imagine-se que você tem um desafio agora, que é pular de uma altura muito alta, muito considerável, de paraquedas. Olha essa foto que eu vou colocar para você, imagine-se nessa situação, no lugar desse personagem. E aí, o que passa na sua cabeça? Está tranquilo? Pois é, quais são os principais problemas que as pessoas comuns têm de pular de paraquedas? Você pode me responder isso? Eu trouxe para vocês três possíveis respostas, vamos ver juntos? Primeiro é o medo de altura, um dos problemas graves de pular de paraquedas é o medo de altura. Uma outra questão importante é que você tem medo de que alguma coisa dê errado. Não é verdade? E um terceiro é de que você não sabe o que fazer. Você, como eu, provavelmente, não sabemos exatamente o que fazer com paraquedas. Numa situação como essa, colocados nesse desafio agora, nós não sabemos exatamente o que fazer. E aí, o que é preciso para modificar essa situação? Como responder essa dificuldade? Pois bem, o grande problema é que nós nunca fomos preparados para fazer isso. Nós nunca fomos preparados para pular de paraquedas. E aí, simplesmente, eu te coloquei numa situação em que você deve pular de paraquedas e nunca foi instruído de como usar um paraquedas. Não é verdade isso? Uma grande dificuldade nossa de realizar qualquer tarefa nas empresas é a de que, muitas vezes, ou algumas vezes, a gente nunca foi preparado para executar aquela tarefa. Pois bem, é assim que funciona com uma grande quantidade de coisas que a gente faz dentro da empresa. Eu trouxe também uma outra figura para você dar uma olhada. Eu tenho uma peça aí com quatro furos e quatro parafusos. Qual parafuso apertar primeiro? Dá uma olhada. Você poderia dizer qualquer um dos parafusos. Eu e você não sabemos exatamente qual é a sequência correta, de que modo apertar, como proceder para fazer isso da maneira mais eficiente. Na verdade, pois bem, eu e você não fomos treinados para executar essa tarefa de maneira correta. Logo, é muito provável que a gente faça isso de maneira do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente imagina que seja o certo e, provavelmente, nós incorreremos em um ou alguns erros nessa execução. E isso faz lembrar, isso faz pensar a importância do treinamento para as organizações. O treinamento dos indivíduos que executam as tarefas dentro de uma empresa. E aí a gente tem que pensar no seguinte. O que é exatamente o treinamento? O que ele tem como objetivo? A finalidade do treinamento é de melhorar o desenvolvimento desses profissionais no desempenho das suas tarefas, de fazer com que eu faça melhor aquilo que eu já estou fazendo. Ou, na verdade, o treinamento deveria ser a ferramenta inicial antes do trabalhador começar a realizar qualquer tarefa. E o treinamento também tem uma outra função, que é ajudar a melhorar o desempenho do indivíduo na tarefa que ele está executando. Se eu já faço algo, eu posso, com o treinamento, fazer melhor aquilo que eu faço. Eu quero que você leia comigo esse conceito de treinamento. Vamos dar uma olhadinha? Porque ele tem muito a ensinar para a gente. O conceito de treinamento é o seguinte. É um processo de assimilação cultural de curto prazo, que o objetivo é repassar ou reciclar conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas diretamente à execução de uma tarefa ou à otimização de um trabalho. No fundo, o que ele está dizendo é ou te ensinar uma coisa que você não sabe, usar um paraquedas, por exemplo, ou dizer como eu faço para usar melhor o paraquedas que você já, porventura, já sabia usar. E o treinamento serve para a tarefa específica que você executa no dia a dia da empresa. Pois bem, eu trouxe aqui uma outra figura que eu queria que você desse uma olhada. As empresas sem treinamento são essa figura de desenho que eu coloquei em cima. É uma figura que parece uma alegoria, uma brincadeira, um desenho. E quando eu aplico treinamentos na organização, eu profissionalizo o indivíduo e transformo a organização em organização melhor, melhor preparada para enfrentar os desafios da sociedade que é tão exigente. Pois bem, o treinamento tem dois objetivos. De modo geral, a gente pode classificar como dois objetivos. Objetivos específicos e objetivos genéricos. Os objetivos específicos tratam da necessidade de formação profissional. O indivíduo quer trabalhar na cozinha, em cozinhas profissionais, mas não tem nenhuma formação. Então, eu posso fazer um treinamento específico com esse indivíduo e ele se habilitar a operar com a massa, por exemplo, com receitas e tudo mais. Uma outra forma de treinamento específico é o de especialização. Pessoas que já lidam, auxiliares de cozinha, por exemplo, que já lidam com as práticas da cozinha, podem receber um treinamento sobre decoração de bolos finos, por exemplo. E aí eles se tornam, o treinamento tem um objetivo específico de habilitá-los nessa prática melhor ou específica de uma determinada área. Outra forma também de treinamento específico é o da reciclagem. Eu já faço o meu trabalho do modo que eu sei, como eu aprendi, mas a minha atividade empresarial, a atividade que eu exerço, exige que eu recique, que eu veja novos conceitos. E aí esse específico vai ser o da reciclagem. Os treinamentos de caráter genérico, são os outros objetivos de treinamento, podem ser, por exemplo, motivacional. Então, de modo geral, eu quero que as pessoas melhorem a motivação que elas têm em relação ao próprio trabalho. Uma outra forma de treinamento genérico é o da qualidade. Eu quero, de modo geral, que a qualidade da tarefa executada melhore. Então eu posso fazer um treinamento, de modo geral, sobre a qualidade da tarefa exercida. E um outro possível, em termos de genérico, de objetivo genérico do treinamento, é o de comprometimento, que as pessoas se engajem melhor nos processos organizacionais. Vamos em frente. Eu trouxe para você um exemplo de planejamento, de treinamento. O que eu faço? Que etapas eu tenho que percorrer para executar um bom planejamento? E aí eu trouxe essa ferramenta, que é uma ferramenta muito conhecida na gestão dos negócios e na gestão de pessoas, que é o 5W2H, e você vai dar uma olhada aí na figura, que é responder algumas perguntas. O que eu tenho que treinar? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha meta? Por que eu tenho que treinar? O que justifica? Qual é o motivo? Quais são os benefícios que o treinamento vai trazer para o meu grupo, para a minha equipe? E depois, onde? Onde eu vou treinar? Que local? É um local específico? Vai ser na empresa mesmo ou vai ser um local externo? Quando vai ser isso? Qual é o cronograma de realização do treinamento? Vai ser um dia só? E aí, que data vai acontecer isso? Quem é o responsável? Quem são as pessoas que vão receber o treinamento? São duas perguntas que você tem que fazer. Quem vai receber o treinamento? Quem vai executar o treinamento? E as outras duas perguntas são como isso vai acontecer? Que etapas? Que atividades esse treinamento exige? Esse programa de treinamento exige? De que modo isso vai acontecer? E quanto tempo isso vai durar? E quanto vai custar o treinamento? Essas perguntas, se você responder essas cinco perguntas, você vai estar elaborando um bom planejamento de treinamento. Eu trouxe para você, nesse slide, um vídeo que você pode assistir, independente desse vídeo que a gente está tendo agora, de aprofundamento dos conhecimentos. Então, dá uma olhada nesse link e acessa lá, que vai te ajudar a pensar melhor nos planejamentos de treinamento. Uma outra coisa importante que a gente precisa pensar é que treinar é ensinar. E aí, quando a gente ensina algo para alguém, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, é o ensino em si. E uma outra coisa que a gente precisa pensar é a aprendizagem. A ensinar é transmitir um conhecimento. A aprendizagem é o modo como o indivíduo assimila esse conhecimento. O treinamento empresarial implica em você pensar nessa relação de ensino-aprendizagem, porque, no fundo, o que a gente quer é que a pessoa melhore a forma como faz o próprio trabalho. E aí, o ensino tem que ser adequado para que a aprendizagem aconteça de maneira efetiva. E na hora da execução do treinamento, a gente precisa pensar que é um binômio, o instrutor e o aprendiz. E aí, treinar é esse ato intencional de fornecer esses meios para que o indivíduo realmente aprenda. Isso tem que estar na nossa mente sempre na hora de pensar e planejar quem vai executar a tarefa. A didática é algo extremamente importante nesse ponto e a gente tem que pensar nisso. E o final de uma etapa de planejamento é entender como foi esse treinamento. Avaliar a forma de como nós, o que nós conseguimos. Que é, na verdade, verificar se tudo ocorreu de maneira correta e aí existem algumas coisas que você precisa pensar. Pensa nos resultados que você esperava quando pensou no treinamento. Será que eles foram alcançados? Se o meu desejo era o aumento da produtividade, a produtividade aumentou? Se sim, é possível que seja um reflexo resultado do treinamento. Outros pontos importantes para pensar. Mudança de comportamento. Eu queria que as pessoas fossem mais engajadas, estivessem mais ligadas ao objetivo da organização. se isso aconteceu, possivelmente isso é um resultado do treinamento. A melhoria do clima organizacional, as pessoas tinham um clima e aí depois do treinamento isso mudou? Ele é mais amável, mais afável? Nós fizemos um treinamento para reduzir os custos operacionais. Os custos foram reduzidos? Essa é uma forma de avaliar se o treinamento foi efetivo. Além de redução de acidentes, melhorar a rotatividade pessoal, entre outras, podem ser medidas que podem ajudar a gente a avaliar como o treinamento aconteceu. Então, eu te deixo aí uma coisa para você lembrar. Lá no nosso fascículo, nas páginas 26 e 27, nós temos métodos e técnicas de treinamento que você pode aprofundar aí seus conhecimentos acerca dessa primeira etapa que é o processo de treinamento. Nos vemos na próxima. Um abraço. Até logo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri